De vários malas que eu fiz nessa vida De vários erros que eu cometi na vida Graças a Deus eu ganhei essa grande mulher Minha guerreira me tiraste da minha vida Tenho o que é de me deter, eu não sei o que seria da minha vida sem ti Eu acho que seria hoje, a minha vida batia na rocha E hoje eu agarro na tua mão, sou com firmeza Falo que te amo mesmo com pesa Nosso amor é de firmeza É com firmeza, com firmeza Que eu te amo Que eu te amo É com firmeza, com firmeza Que eu te amo Que eu te amo Contigo é sorriso mesmo com motivos pra chorar Contigo é felicidade mesmo com motivos pra zangar E já fiz vários homens, soube que eu nem pô Não consigo te amar, não sei como se encaixa Eu era da minha vida também E hoje eu agarro na tua mão, sou com firmeza Falo que te amo mesmo com firmeza Nosso amor é de firmeza É com firmeza, com firmeza Que eu te amo Que eu te amo É com firmeza, com firmeza Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo É com firmeza, com firmeza Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo